Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, tropa. Hoje um vídeo de Ark Survival, galera. A pedida de muitos aí que eu vi nos comentários, galera. Ah, eu vou falar, traz um vídeo aí de Ark Survival. Bom, galera, então hoje eu vim trazer pra vocês aqui. Esse jogo também é mobile, tá, tropa? Pra quem não sabe, é um jogo que também aparentemente parece que tem raid também, tá, galera? Tem a questão de construção também de bases. Bom, vou deixar meu personagem aqui bem esquisitão, galera. Vou deixar ele bem negão mesmo, bem pretão. Vou aumentar tudo aqui. Vou deixar ele bem esquisitão, galera. Vou deixar ele gordo. Aqui, ó. Tem como deixar gordo também, ó. Queria aumentar os braços. Eita, olha! Ah, galera, já tá pensando no negócio de deixar um cara fortão, tropa. Deixar ele bem arrumadão. Bom, mas enfim. Eu tô meio sem tempo, né, galera? Então eu não vou nem... Não vou ficar muito cuidando isso daqui, não. Eu vou... Pera aí, falta um P aqui, alfa. Platina! Falta um P de platina, bem. Bom, galera, quando você for falar alguma coisa pra alguém, se falar P, por exemplo, A de águas, fala assim, é um P de platina. Deixa eu escolher um lugar pra nascer aqui, né, bem? Caraca! O que que é isso aqui? Uma girafossauro? Platina! Uma lesmossauro. É a lesmossauro ou o caramujossauro, tropa? E aí? Ah, galera, esse jogo aqui, o melhor que tem nesse jogo aqui, tropa. A coisa mais legal é que ele tem duas visões, né, tropa? Dá pra você escolher. Poxa, o que que é isso? Pereré-cossauro? Ou é um sapossauro? E aí, galera, comenta no vídeo o que que vocês acham que é isso daqui? Oxe, para de olhar pra mim, sai daqui, doido. Olha, parece uma gazela pulando, olha. Pula, gazela! Meu Deus do céu. Olha, parece que melhoraram o gráfico, galera, desse jogo aqui. Ficou muito insano, olha isso, tropa. Isso aqui, ó. Pereré-longossauro ou muriçocossauro? Meu Deus do céu. Ah, girafossauro? Ei, meu Deus, e lá vem uma cobrossauro? Que isso? Ah, mas essa aqui ela tá vindo atrás de mim. Agora que eu percebi aqui, ó. E aí, acelera bem. Acelera. A galera não tá pra brincadeira. Será que ela vai morder o... A lesmossauro? Ei, lá vem atrás de mim. Tô fora. Eu não gosto de cobra, não. Tô fora. Corre bem. Acelera, acelera. Pegando pedra com medo do caminho, né, tropa? Vou mostrar pra você a questão de craft aqui também, né, galera? Construção, né? Cadê? Craftar aqui. Aqui tem várias coisas, galera, que dá pra você craftar, ó. Acho que eu até trouxe, se eu não me engano, galera, eu já trouxe um vídeo pra vocês aqui antigamente, né, no canal, sobre esse jogo aqui, tropa. Trouxe, se eu não me engano, dois vídeos. Mas foi bem antes, galera. Tem, eu acho que um ano já, praticamente, né? Se não tem um ano, tá perto já, tropa. Tem bastante tempo já, mas não sei se atualizou, o que aconteceu. Mas com certeza atualizou, né, tropa? Porque tem bastante coisa diferente aqui. Principalmente esses gráficos aqui, né? Mas isso aqui, se eu não me engano... O que é aquilo lá? Aquilo lá eu não sei, mas isso aqui, se eu não me engano, é alguma coisa, tipo uns drops, galera. Eles trazem algumas coisas pra vocês. É pra gente, né, no caso que tá aqui na ilha. Aparentemente, galera, pelo que eu vi a história desse jogo, você tá em outro planeta, tropa. Um planeta que... De extraterrestre aí, né? Aí você tem que sobreviver aqui. Tem como você domar dinossauro, domar esses bichos tudo, galera. Todos esses bichos que tem aqui no jogo dá pra você domar, tá? É um jogo bem legal, né? É muito divertido. E dá pra você raidar também as bases, tá? Dá pra você... No caso aqui, galera, eu tô no modo sozinho, tá? Tô jogando solo aqui, tá, tropa? Mas eu tô jogando off, né? No caso. Dá pra você jogar no multiplayer também, tá, tropa? Online contra outros jogadores, tá? Se eu não me engano, são 60 jogadores, né? Ou é 50, ou é 100. Eu não me lembro direito, tropa. E pra quem quer saber, né, bem? O nome do jogo é Ark Survival Evolved, tropa. Ali, ó, água vive, essas águas vivem, ela é mata, viu, tropa? Tem que cuidar muito com isso daí. Olha lá, ela vem pra trás, ela vem pra cima da gente, ó. Você tá é doido, porque dali mata mais rapidinho, galera. Tem tubarão também, galera, dentro da água. O tubarão ainda até hoje eu nunca vi, galera. Mas eu já vi no vídeo, né, no YouTube aqui, galera. Tem tubarão, tem jacaré, se eu não me engano. Tem vários tipos de bichos aqui, galera, nesse jogo. O que eu mais gostei, tropa, foi a... Ali eu tô, ó, tubarão, ó. Eles estão brigando. Bom, galera, todos os bichos aqui são históricos, né? Então esse aqui deve ser o Megalondon, acho. Alguma coisa assim, que eu vi até assistir um filme desse tubarão. Megalodonte, é esse aqui mesmo, ó. É o nome dele, ó, Megalodonte. Tem o nome de um filme, né, tropa? Acho que é Mega Tubarão o nome do filme. Que fala da história desse tubarão aí. Megalodonte. Aí esse outro aqui tem asa? Aí você pode voar, né? Cadê? Eu acho que eu tenho um bastão aqui. Cadê? Pega o pau, Alfa. Ah, não fabriquei não, tropa. Esqueci que eu morri. Voa, Gazela, voa. Bom, Gazela não voa, né? Eu nem sei o que é Gazela. Ah, Gazela eu acho que é tipo um... Um cervo, galera. É tipo um veado. Aquilo ali eu acho que não é hostil, não. O ruim desse jogo aqui, galera, é que até hoje não arrumaram isso. Não tem... Ele não mostra os botões na tela. É horrível isso. Não sei por que não mostrar os botões na tela, gente. E outro, esse jogo aqui já é bem antigo, né, tropa? Já deveria ter arrumado isso daí, né? Não é possível que ninguém reclamou disso. Olha lá, aqueles lá. Aí, olha o gráfico desse jogo, galera. Ficou muito bonito os gráficos desse jogo, ó. Acho que eu vou começar a farmar agora aqui, galera, pra gente poder... Aqui tem a visão primeira e segunda pessoa, ó. Pra quem... Primeira e terceira pessoa, né? Pra quem gosta. Ficou muito legal, galera. Muito legal mesmo esse jogo. Eu amei, tropa. Amei, amei mesmo. Poxa, que barulho é esse? Tá cagando na roupa, meu filho? Fés desumana? Ué, galera, eu falei brincando e ele caga mesmo na roupa. Que porra é essa, tropa? O personagem fica correndo e cagando. Não é possível... O que é esse aqui? Ah, esse aqui foi um patinho que eu matei. Dodol. Eu chamo... Dodol o nome dele, tropa. Acho que é um ganso, né? Um ganso-sauro. Platinho. Já viu um ganso-sauro? Bem, aqui tem. Cara, olha os gráficos desse jogo, tropa. Arrumaram isso aqui. Foi atualizado. Ficou muito legal, tropa. Caraca, ficou muito bom isso aqui. Eles têm que... A única coisa que eles têm que arrumar aqui, galera. É colocar os botões, né? A tela ficou muito estranha, galera. Você tem que adivinhar onde estão os botões aqui. É muito esquisito isso daí. E também arrumar esse negócio do personagem, né, galera? O personagem parece um esquisitão, um quadradão. É bem esquisito. Eles mexeram muito na paisagem do jogo, nos gráficos do jogo. Só que o personagem ficou esquisito demais, tropa. Ficou muito estranho. A única coisa pra mim que eles têm que arrumar é duas coisas, né? Que é o personagem... Ah, esses pulos que ele dá também. É o trem mais esquisito do mundo. Tem que arrumar os pulos do personagem. Olha os outros brigando ali, ó. O dinossauro brigando. Tartaruga ou sauro? Mas que dele não é tartaruga não, né, tropa? Tem um nome certo, mas esse é um dinossauro mesmo, literalmente, né? Eu conheço o... Já... O jeito desse dinossauro daí. Parece uma tartaruga. Engradável de suprimentos. 80 de 100. Ah, esse aqui eu consigo pegar, ó. Acho que é sela, tropa. Aquilo ali é sela pra você pegar... Domar os dinossauros pra você subir em cima. Ah, agora tô com o bastão aqui, meu filho. Vem cá, vem. Toma, palavra de alfa. Toma. Ai, que foi? Eu vou por quê, Platino? Platino? Volta aqui, bem. Não gostou do pau do alfa, não. Mas enfim, vamos lá. Vai, lá vem outro ali, ó. Ah, não vou nem bater nesse aqui, não. Ele vai voar igual... Voar naquela luz, velho. Eu sempre tive curiosidade de ver o que é aquilo lá. Ó, tem uns outros dinossauros que é aquilo ali. Eu acho que eles atacam a gente. Ih, meu Deus. Eu vou ter que pular aqui. Mas eu vou morrer... Ah, se eu morrer, ele lascou. Ah, tomara que eu não morro, tropa. Aí, galera. Parece que os extraterrestres, os alienígenas, parece que eles estão... Tipo, pegando alguma coisa da terra, sabe? Do planeta aqui, tropa. As máquinas deles ficam fazendo isso, né? É uma coisa bem esquisita, galera. É uma história bem interessante, tá, galera? É bem legal pra quem gosta de ficção científica, né, tropa? É uma história bem legal até pra... Aí, ó. Tô com o osso quebrado ali, galera. Ficou osso quebrado e faminto ainda por cima. Meu Deus do céu. Não basta todo quebrar, tem que tá com fome. Terminado o tributo. Não faço ideia pra que que serve isso. Peraí, tem uma chave aqui. Por que que não dá pra pegar? Ah, não tem como não, galera. Ah, poxa vida. Que coisa. Podia dar pra pegar isso daqui, né, tropa? Bom, comentem no vídeo, galera. Se vocês jogam isso daqui, comentem no vídeo que eu tô com curioso agora. Quero saber pra que serve essa chave, beleza? Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se você quer mais vídeo desse jogo, só comentem no vídeo, galera. Deixa o seu like. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Lembrando que a tarde vai ter o vídeo de Lash normalmente, tá bom, galera? O Lash não morreu ainda, bem. Enquanto não morrer, a gente tá lá respirando, né, bem? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os seus amigos. Tamo junto a nós. E fui. E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau.